Esta semana temos mais um Megapack Festival Super Voc Super Rock para vos oferecer que inclui, vejam só, 4 passos VIP com acesso ao camping, ao estacionamento, ao front stage e à zona VIP e ainda merchandising Super Voc Super Rock. Este é o último e que nós te pedimos... O que nós te pedimos que faças é uma cova de um dos artistas do cartaz deste ano e coloques o vídeo no nosso Facebook. E como sabemos que nem todos são dotados no departamento da voz, mas até vamos aceitar playbacks. O que interessa é que o vídeo seja original e divertido e ganhe aquele do qual nós gostarmos mais. Olha, podem, por exemplo, fazer uma cover, sei lá, dos The Horrors. Boa ligação. Média. Participem pessoal, vamos ficar à espera dos vossos vídeos e das vossas covers. É sempre tão divertido a ver as participações. Continuem a participar, o prémio vale mesmo. by João. Olha, você deve ter feito então pra falar,